Fala rapaziada do canal, aqui é o Arnaldo DK com mais uma dica de jogo gratuito na live japonesa. Vou mostrar pra vocês aqui que já está disponível na nossa live BR o Defense Grid 2 e o Grid 2, né? Só que na live japonesa está disponível o Kalimba gratuito. Então a gente pode mudar a região do nosso console pra live japonesa. Vale lembrar que vocês podem mudar pra live japonesa sempre que quiserem. Você não vai estar migrando a gamertag, no caso do 360, quando você muda a região da gamertag, só pode mudar 3 vezes ao ano. Mas mudar a região do Xbox One, você pode mudar quantas vezes você quiser, a hora que você quiser. Então, você vem aqui na aba da direita, da esquerda, né? Configurações, todas as configurações. E vem aqui na opção Sistema. Aí você vai clicar em Idioma e Localidade. Aqui, Idioma Português, você vai colocar pra baixo, pra baixo a última opção, que é a opção Japão, né? Japonesa. E depois selecionar a última opção aqui, que vai reiniciar o console. Então, aqui na dashboard da live japonesa, é só você clicar no controle dourado aqui. Pra vocês visualizarem os games Witch Gold da live japonesa. E aí, Kalimba. Gratuito. É só clicar. E baixar. Confirmar aí. Kalimba. Baixar. E tá aí. Kalimba baixando gratuitamente. Live japonesa. Mais um joguinho aí gratuito. Pra galera. Confirmar que ele tá fazendo download aqui. Confirmando que tá fazendo download, você já pode voltar pra live BR. Mesmo procedimento. Dashboard. Esquerda. Configurações. Todas as configurações. Aí você vai dar um, dois, três toques pra baixo. E vai clicar nesse globo aqui, que é o Idioma e Localidade, né? Como tá tudo em japonês, agora tá mais difícil de identificar. Primeira opção, que é Idioma. Você vai voltar para o português. Quando colocar em português, já vai automaticamente preencher Brasil. Português, Brasil. E é só mandar reiniciar. Então galera, só pra confirmar aqui. Voltei pra live BR, né? Tava na live japonesa. Fui pra live japonesa. Pra baixar o Kalimba. Voltei pra live BR aqui. E o Kalimba continua baixando. Então é isso galera. Sempre que vocês quiserem, vocês podem mudar a região do Xbox One. Porque o Xbox One é região free. Então sempre que você quiser mudar a região. Caso saia algum jogo na live japonesa. Ou em alguma live de algum outro país. Tem algum jogo diferente da live BR. Você pode mudar a região do seu console sem problema. O Xbox One é região free. Então você fica liberado para mudar a região quantas vezes você quiser. Não tem limite. Galera, então aproveitem. Mais um joguinho gratuito aí. Live japonesa. Eu vi essa dica lá na página do Xbox Mil Grau. Dica do Dezin, do Capim, do Japa. E da galera da Mil Grau lá. O Chad e o Tiffs e etc. Um abraço para a galera da Mil Grau. Um abraço. Um salve aí para todo mundo do canal. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Compartilha. Se inscreve. Deixa uma curtida, um comentário. Até a próxima galera. Um abraço. Valeu. Olha a moto aí fazendo barulho. Justamente na finalização do vídeo. Ah. Dammit. Valeu.